Música Aê, vou perguntar pra vocês Encosta pra cá Big Mike Contra quem? Desafia A J Oi Oi, vai dar merda, vai dar merda 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 Eu, na minha humilde opinião, Babila Fala Vocês acham que vai dar merda em casa? Eu acho, tenho certeza E aí, a J, compareceram ao recinto, truta Vamos que vamos Cadê nosso parceiro a J? Chegaste? Tá matando Mentira do verso O que é isso? Conta amor Big Mike que começa Big Mike que começa, acerta o Zona Leste Numa só voz, numa só vez Quem quer batalha boa, grita o quê? O quê? Eu tô de olho fechado Quando eu abrir o olho Eu quero ver todo mundo com a mão pra cima Se não tiver todo mundo com a mão pra cima Sabe o que vai acontecer? Não vai tocar um beat Enquanto todo mundo levantar a mão Tá, porra Aqui, aqui tá Mas aqui já Assim que funciona É? Aqui não participa não? Que isso? Que isso? Levanta a mão aí também, pessoal Levanta a mão você aí Que tá lá atrás do visor DJ do França Eu tô de olho fechado É Quem pode parar? Uou, 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 uou Eu zemi-si de Ango Livre na busca da casa grande O que vocês querem ver? É essa força de vontade que vai te tornar gigante A plateia que é o quê? Eu tô vendo, uou, 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 uou Vou matar ele agora Que será de agora Que será de agora Uou, 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 uou Aê, é isso aí, hum E aí, AJ Logo colei aqui dentro da sua casa Pra provar que as minhas ideias não é nada rasa Eu sei que você é bravo que manda umas rimas bravas Mas hoje sua morte é filme igual a do Mufasa Por isso, melhor você pegar as malas e ir embora Porque você nunca manda rimar na hora Eu sou um monstro que nunca decora Tipo o Garibá Com essa sua casa chega e vai embora Cê falou que é minha casa, minha casa é periferia Então se eu sair eu volto porque é o lugar que eu sou cria E se um dia eu sair é pra orgulhar em outro lugar Pra eles olharem pra mim e eles verem representar O sonho de todos eles que tão aqui na Leste Que sabem que a minha mesa é mais pra gente ganhar o TED Tá vendo? Eu vou te matar Nem sem microfone você pode me ganhar Irmão, eu não posso te ganhar Com microfone ou não eu vou chegar e rimar A sua rima é teu lixo que ele veio a desligar Eu tenho a ajudinha, ele foi salvo pelo VAR Não, não veio me falhar Ele não veio aqui me prejudicar Minha rima é tão monstra que ele veio até parar Ele fez um silêncio somente pra me escutar O Mike não escuta, ele reproduz Aquilo que cê solta, seja escuridão ou luz Infelizmente agora se assemelhe O problema não é o Mike, sim a rima que você coloca nele Mas eu sou sujeito homem Eu já era MC antes de ter um microfone Eu já era MC antes de ser famoso na praça Quando essa morrera tem lá que era sua graça O, 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 o Agora é assassinado Depois que sofreu cê sabia? Então não vem aqui querer plantar hipocrisia É normal as mentiras aqui de hoje em dia Depois que eu perdi eu também sei os números da loteria Barulho pra esse round Aê família, sem mais delongas Vamos pra votação, certo? Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 a J Mas fala pra eles que nada está perdido Porque é tudo que vai Então já vem levantando a sua mão pra cima Vem com a mão lá em cima Tô vendo vocês aí Cadê sua mão lá em cima? Você mesmo, vem com a mão lá em cima Vocês aí desse lado, vem com a mão lá em cima Vem geral Quando vocês não sabem que beat é A gente pode dizer que a gente também não sabe A gente vai descobrir agora Vem na vibe Pra um MC sorrir o outro vai ter que chorar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas pra um MC sorrir o outro vai ter que chorar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer Aham, aham, aham E vem no UOU Mata ele caralho Isso é de baralho Pô, 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 pô Bigão, eu te respeito Inclusive eu sei qual o seu nível Por isso, mano, ou todos os argumentos que eu digo Eles são compreensíveis Você disse que era provisível Então por que não pode responder? Se isso daqui é argumentativo Você tem o mesmo tempo pra debater Então se você disse que é clichê Você não sabe de responder Aqui nós de ataca Significa que você é um campo Que veio com a defesa fraca E adivinha, meu parceiro Se você tá fraco numa função Não adianta Pois se não tem o valor do X Você não resolve essa equação Você perdeu quatro rimas suas Tentando explicar o que eu disse Sendo que eu só fiz ataque, parceiro A resposta pra isso era muito simples Só falei que vocês vão a situação a favor Ou até a ocasião A ocasião que faz o ladrão Mas as consequências me faz campeão Você tá entendendo, meu parceiro Então eu tenho um bingo de paciência Tenho que admitir Foi uma sacada de improviso E também de inteligência Só que eu tenho que atacar essa parada Porque se você não sabe Você é meu oponente E pelo visto uma coisa que foi falada Aqui na batalha já entrou cheio na sua mente Não, não entrou na minha mente Você perde aqui Infelizmente você vira meu freguês Você falou que a batalha Ele é um jogo de mente Você perde falando que eu sou jogo de xadrez Por isso que você sabe Você perde o dia inteiro E como se eu conhecesse esse roteiro Adivinha, existe os reis e o peão Só que eu não sou deles Eu sou dono do tabuleiro Você é dono do tabuleiro Você jogou até o jogo inteiro Só que esse daqui é um xadrez da favela Então nesse caso aspeta anda primeiro Você tá entendendo meu parceiro Que agora eu fico na memória Peões, reis e rainhas, bispos Vão pra mesma caixa Mas antes de ir pra caixa Eu ouvi fazer história Veio fazer história Meu mano você falou Que nós somos os peões Isso foi bem representado Só que eu garanto Que o seu argumento Hoje na batalha tá errado Se eu sou peão É porque eu vou ser rei E garanto pra você Serei e não serei zé Porque eu sou peão Que atravessa o tabuleiro E quando chegar do outro lado Eu sou a peça que eu quiser Você é a flecha que quiser Só que felizmente Não manda rimar legal É tipo Harry Potter Isso é xadrez de bruxo Então eu sou o bispo No beco diagonal E você tá entendendo Que você perdeu E na batalha Agora você tomou no cu A Jota veio rimar Contra o Big Mark Ele sumiu Pelo visto Alguém jogou um pó de flu Não, não, não Não jogou um pó de flu Ele falou Mano só que o meu papo É concreto Você tomou no seu cu Você sabe eu sou desculpa No caso eu sou torre Porque só ando em reto Aliás meu parceiro Agora você já sabe Que os tiros vão furar sua pele Adivinha Você perdeu pro A Jota Você fala é o cavalo Te matei no IML No IML Com essa rima Que é que cheio para caralho Ele veio para ser cavalo Mas rimando porra no ano Seu time Isso é cavalo paraguaio Você tá entendendo Porque infelizmente mano Agora você não tá rimando nada Ele é o cavalo Ele é Dalla Masvericks E eu sou o Boston Celtics Ganhando a temporada Será que se tá que se põe Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round Zona Leste Queria fazer um pedido pra eles Pra vocês também Levanta a mão aí No máximo respeito Terceiro round Não pode ter pouca vibe não Não quero ninguém Com uma baixada Levanta a mão É Vamos aí Bora DJ DJ Do França Sem vontade Mantenha a mão levantada A lateral aqui também tá participando aqui Mas tá vendo Eu odeio a polícia Se você não odeia Provavelmente esse cara é seu tio Mate esse cara no trio Mate esse cara no trio Eu odeio a polícia Se você não odeia Provavelmente esse cara é seu tio Mate esse cara no trio Vai se calhar Eu odeio o o O o o o Matar ele cara Mata ele cara Mata ele cara Eu entendo essa pô 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 Dá Primas em 3, 2, 1 Prima Você vai perder porque Todos seus argumentos é sem motivo Falando que é clichê E que os meus versos são repetitivos Você sabe que se você Não consegue responder Dizendo que que é clichê Você tem que se foder Porque a incompetência vem de você Se você já ouviu e não pensa Por isso sua cabeça é a recompensa Que hoje eu vou ganhar O brinde trazendo essa sentença Panha Em todos os beats não ganha Você sabe o limite do big É quando o AJ rimando Ele vem te ganha sem manha Sem manha Manucas a questão não é a política Mais uma vez eu mandei a pontilada e o AJ se apegou a minha crítica Meu irmão Me desculpa se essa batalha não te faz sentido Geralmente você é debochado Mas venho rimar com o ego ferido Mas vou fazer o jogo aqui dessa vez Vou voltar pro assunto que você puxou Que era um xadrez Pra frente igual pinhão Prova que não é covarde Cheguei no rei da leste Essa porra foi cheque bater Chegou no rei da leste Só que você não me matou Não sabe quantos pião comigo ali já jogou E não adiantou Porque você é um comérdia Eu só te trouxe perto Porque é minha estratégia A sua estratégia Deu errado contra o bigão A contra estratégia É o microfone na minha mão E realmente irmão Eu sou o próprio pião Igualzinho pião de obra Eu sou mestre na construção Você é mestre na construção Eu acho que não Você fica forgando E na massa Você não põe a mão Já que você é pião de obra Você morre como tal E ali no seu caixão Vai pedra, cimento e cal Igual todo mundo Vai ficar a sete palmos Mas eu mando uns versos Igual setenta e sete salmos E antes de fazer Essa porra na cultura Antes de cavar minha cova Eu já te pus na sepultura Se ele foi sepultura É porque eu sou hip hop E você quebra a guitarra Aqui eu sou banda de rock Você falou dos salmos Você não sabe dos princípios Mas tamo em Itaquera Me abençoa só o Corinthians Igual o Corinthians Vai se recuperar Infelizmente o time Não tá bom para jogar Mas confio no dez E também no camisa sete Igual Corinthians Nessa noite o AJ foi de bete Que show! Que show! Que show! Vamos saber então com os jurados Como que tá esse placar Em três, dois, um Big bike Passando E é isso aí Família Mas aí muito barulho Pro AJ Muito barulho aí Família Tá ligado Família Obrigado! Obrigado.